Hoje nós vamos quebrar os limites, mais um vídeo da nossa Saga da Espada E dessa vez, para a nossa Saga da Espada aqui em Minecraft Super Hoje nós vamos pegar a nossa Caliburn, a nossa nova espada Que atualmente dá uma bagatela de 158 de dano Vamos passar os limites dela Atualmente a realidade é que ela dá 100 de dano E ela não passa de 100 de dano, porque se você ler ali embaixo tem escrito Innate Cap E esse é o limite atual da espada E a gente precisa quebrar ele para poder passar de 100 de dano E por mais que, por enquanto, eu ainda não tenha atualizado o meu Museu das Espadas E não tenha decorado a minha casa, como eu tinha prometido Eu fiz uma coisa Vamos fazer o seguinte Não deixa o gostei no vídeo E espera, se você achar legal, você deixa Vamos ver se você é um merda Aqui ó, primeiro de tudo eu tive que mudar a estrada daqui Porque o bloco anterior não tem mais craft, sei lá porque, acho que bugou Mas eu coloquei um bonitinho E como vocês podem ver, as coisas já mudaram para lá Agora nós temos um caminho até o nosso lago E ele está totalmente tematizado com blocos que eu peguei lá do Aether E esse é o nosso novo lago mágico do Marro de Sky E olha que legal quando chega aqui perto Olha esse efeito que fica Ó, muito vibes né Sem falar que se a gente passar por esse cantinho Aqui a gente tem aquela piscina de água venenosa do Aether Que além de dar dano, faz a gente perder o controle do nosso corpo Eu não estou andando, ele está andando sozinho E sai bolinhas De qualquer forma, agora sempre que a gente quiser fazer algo Como evoluir nossa espada Como hoje a gente vai fazer Vai ser bem mais legal Porque a gente tem uma área para isso Ó, eu acho que já merece o gostei Só por parar de ter aquela farm voando Ter um caminho e não ser mais uma coisa abandonada E aí, valeu, gostei? Você deixou o gostei para uma dolajota? Pelo amor de Deus, deixa de gostei Pelo amor de Deus, cara Me saque no Instagram Não sei porque eu falei isso não, mas aproveita e segue, tá bom? De qualquer forma, aquela farm que ficava voando aqui Que nós fizemos no último vídeo Eu mudei ela de lugar Agora ela fica exatamente aqui 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 Ué, não está pegando? Aqui 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 Ué, parou de pegar Aqui Aqui ela pega O elevador não está pegando direito Mas está tudo bem Ela é uma farm que a gente vem aqui Ativa ou desativa quando a gente quiser E já que o elevador não está pegando Para sair daqui A gente só usa o nosso teleporte E para você que curte vídeos desse tipo assim De decoração, construção Essas coisas que agregam no nosso mapa de Minecraft Super Você pode ver o vídeo da decoração do lago Aqui no nosso canal Eu postei como um vídeo extra Um episódio intermediário para os membros Então se você quiser virar membro É só clicar aqui embaixo e você pode assistir Mas para quem não tem como Ou não pode virar membro Relaxa Sempre que eu fizer alguma coisa Eu mostro para vocês igual agora Nos próximos vídeos Que eu fizer para membros Eu quero aproveitar Decorar esta sala Decorar nossa base E expandir o nosso museu das espadas Mas hoje é aumentar o dano da espadinha Vamos quebrar limites E para poder quebrar os limites A gente precisa de algumas coisas Primeiro que Por mais que seja Aspas Fácil a gente ter um aldeão aqui Já que por 11 esmeraldas Ele nos dá o livro de Julgamento 4 Não é tão bom Porque o preço toda hora está subindo E eu precisava muito conseguir livros De julgamento 5 E é aí que entra a nova parte do nosso plano Apenas para dar um contexto básico Para quem não está vendo todo Pelo amor de Deus Vê todos os vídeos é sério O link está aqui na descrição É muito boa Mas para quem ainda não está vendo Os vídeos da saca da espada É simples Para nossa espada subir o nível de dano Que ela dá Eu tenho que encantar ela Com julgamento 5 Ter 5 mil de mana Mas essa parte eu explico depois no vídeo E jogar ela no lago Ela vai cair aqui no lago A gente vai pegar ela Sair do lago E ela vai perder o encantamento Mas o dano dela sobe E é simplesmente assim E como eu quero que o dano passe de mil Vai dar um certo trabalho E eu já pensei em como fazer isso É com o encantador do Ender Ayo Para conseguir isso Eu preciso de 4 coisas Primeiro Nível 30 Fácil né Segundo Lápis lazuli Que digamos que Eu tenho um pouquinho de lápis lazuli Então não vai fazer falta Carne podre Assim Eu não tenho Mas Não acho que exista um mundo Onde carne podre seja um problema E por último Mas não menos importante Livro com pena E para conseguir isso É até que fácil É com o Deftome E para você que não sabe O que é o Deftome Você vai descobrir Ah por sinal No vídeo para membros Eu deixei a minha Lighter eterna Então Agora eu posso voar pelo servidor Então o primeiro passo é Ir para a tua Light Forest E agora que eu estou na tua Light Forest Eu só preciso voar pela dimensão Até eu achei um castelo Para quem conhece o mod É o castelo do Lich Mano mas antes Eu queria passar aqui Só para vocês verem uma coisa bonita Pelo amor de Deus Vocês merecem ver gente Mas quem que é essa coisa linda aqui Quem que é essa coisa linda aqui Oi Oi Pera aí Dá para eu pegar o DNA Legal Mas são eu gigantes Pera aí Pera aí Pelo amor de Deus O cara é eu e fica me atacando Vamos passar aqui pelo castelo final O vulgo castelo incompleto O legal é que esse castelo É um labirinto incompleto Então tem umas portas como essa Que a gente passa E tem outras como essa Que a gente só não passa E agora se tudo estiver certo Acelerei o tempo E aqui vai sendo gerado itens E tudo que não for livro com pena Como vocês podem ver Vai diminuindo com o tempo Por quê? Porque vai para a lixeira Enfim Livro Confere Lápis lazuli Confere Agora Antes da gente ver A carne podre E a experiência Vamos fazer a máquina Para ver como funciona Para fazer enchanter Nós precisamos de um livro Obviamente Dois diamantes E barras de dark steel Para a gente fazer Barras de dark steel Eu tenho que misturar Ferro Pó de carvão E obsidiana A real é que Não vale a pena Eu fazer máquina Para isso Deixa eu ver se algum Dos meus parças Já mexeu com esse mod Porque não faz sentido Eu fazer seis máquinas Para ter uma barra Que alguém já pode ter O Alex não tem Vamos ver O mente Cadê o sistema do mente O dele tem que olhar O baú por baú Ah então o mente Não tem não Então o mente Não tem não O Klaus não tem Meu mano apu tem Ainda bem Obrigado Prontinho Enchanter Agora Vamos descobrir Como funciona Pior que Esse lago aqui A noite ficou legal Olha Como é temporário Vamos colocar aqui Só para ver Na real Deixa eu deixar aqui Que está perto de tudo Coloca o livro aqui Lápis lazuli aqui E carne podre aqui Funcionou Ele gasta 30 níveis É aparentemente Funil não funciona Nessa máquina E nem cabos Então para usar ela Eu vou precisar De três coisas Carne podre Livro Lápis lazuli E experiência Tudo ao meu alcance Então Antes de partir Para o próximo passo Nós vamos juntar Experiência E a maneira mais prática É aqui Na farm do mente A gente fica parado Nasce bruxa Elas vêm para cá Para o frasco São derrotadas Viram XP E depois Você armazena aqui Então Vejo vocês Em uma hora Olha Está enchendo ali GG Jantem E Wow Lotou o tanque E ó Tem um aqui quase cheio Um pela metadezinha quase Dois vazios E dois gigantes cheios GG Deixa eu pegar os níveis aqui então Cheguei a 30 níveis E nem desceu os tanques Significa que Pegar os livros Fiz que é baratinho Então agora Temos livros Lápis lazuli Experiência Só falta carne podre Como farm de zumbi É uma das farms Mais fáceis do minecraft E a essa altura Do campeonato Que a gente está Eu tenho duas opções Modificar uma farm Que eu já tenho Porém É de esqueletos E pior que essa farm Aqui é bem boa Mas O problema é de derrotar Zumbi É que fica nascendo mosquito Então eu acho Que eu vou seguir Pela maneira mais prática Que é com DNA de mobs O Zoglin Dropa carne podre O zumbi dropa vários itens O cavalo zumbi também né Bom Eu acho que o Zoglin É o mob mais fácil Porque ele só dropa Carne podre E nada mais Tá vamos pegar um Primeiro a gente voa Pega o nosso quantum catcher Que pra quem não conhece É uma maneira de transportar mobs Vem no portal do Nether E agora a gente tem que achar um Hoglin O que eu não sei Se vai ser difícil ou não Porque o Nether Tem um bilhão de biomas Mas eu acho Que o Truco Ia ficar voando por aqui E torcer pra que eu ache Aproveitar pegar esse bloco aqui Pera aí É que não tem Zoglin Às vezes Deixa eu ver se tem algum Zoglin Aqui no grupo Pera aí galera Nenhum Para fazer o que Eu jurava que ali ia ter Olha que bioma estranho Medo Baixão Vamos ver se aqui tem Opa Não pera aí Quanto catcher Pega Peguei Boa Ô galera Calma aí galera Tchau galera Pronto Estamos em casa Agora é só colocar O Hoglin aqui Ele vai ficar se estremecendo Todo Pera aí cara Pera aí Pera aí cara E ele vira Um Hoglin Zoglin O Loglin Eu não sei o que ele vira Agora é simples A gente criou uma farm dele Coloca upgrades E pra ter carne podre É só fazer Guarda aqui Pegar mais uns foguetes Enquanto isso Firework Quando eu olhar aqui Já temos a carne podre Temos agora Livro Carne podre Lápis lazuli E experiência infinita Deixa eu guardar aqui Os lápis lazuli Meus livros Ó 57 livros Muitas lápis Muitas carnes E agora A gente só volta lá Pra farm do mente Coloca aqui E liga a torneira E sempre que eu chegar No nível 30 Eu pego um novo livro Prontinho Deixa eu ligar a torneira de novo Pega mais um Ó já vai chegar no nível 30 hein Mais um O que mais gasta é carne podre né E se eu quiser agilizar Eu ligo todas as torneiras Aí eu só faço assim ó Bem rapidinho ó Se liga Nossa que rápido Eu fico colocando toda a carne podre Lápis lazuli Livro aqui ó E só vai ó Também tem que tomar cuidado Pra não colocar pouca carne podre E pegar o nível errado Opa pera aí Desliga 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 Em poucos segundos Conseguimos 18 livros Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo E aqui só desceu um pouco Uh Vai dar bom isso aqui Tá deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar um pouquinho de nível aqui Pra poder ficar encantando a espada Porque agora a gente guarda essas coisas que não vai usar Pega uma bigorna Pera deixa eu fazer uma bigorna melhor E dorme E com isso a primeira parte do processo pra gente quebrar os limites da espada Está concluído Que é ter como encantar a espada sempre e quando a gente quiser Então pega uma bigorna aqui ó Pega a espada E encanta com Smite 5 Ela tá com exatamente 101 de dano E por mais que eu tenha a mana pra isso E a espada ser encantada Depois eu jogar ela aqui no lago mágico Quando eu pegar ela Vocês vão ver Que ela não evoluiu nada E o motivo disso É porque A evolução dela está travada E o único jeito de quebrar o limite dela É Sendo forte Você pergunta assim Lajota Como assim sendo forte? Eu te explico Pra você ser forte Você precisa provar que é forte E pra provar que é forte Você derrota o Wither Como se não fosse nada Mais ou menos assim Tome 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 Tchau Agora Você encanta sua espada novamente Pega essa estrela do Nether E joga aqui no lago Joga a espada E agora O dano dela está travado Em 150 Então se eu quiser Eu posso ficar fazendo isso daqui ó Joga lá pra cá Pega ela de novo Encanta ela Pega Joga lá pra cá Pega ela de novo Joga lá pra cá Pega E joga ela de novo Mas A minha mana está acabando Como vocês estão vendo Então Deixa eu ligar a farm Agora com a nossa farm provisória Pegando A gente está gerando mana Recarregando nossos amuletos Pegando a nossa espada E evoluindo ela Tanto que ela já está com 121 de dano Vai encantando aqui até acabar XP E quando acabar XP A gente só volta e pega mais Olha lá Joga ela de novo Até acabar XP Quando a XP acabar A gente recarrega E por aí vai Mas por agora O dano já está chegando A 150 E como o lajpvp Não é bobo nem nada Eu quero fazer isso Da maneira legal E a maneira legal É obviamente A maneira não segura Bom Vamos pra última utilização 150 E agora Enquanto a gente junta a mana Vamos conseguir mais Estrela do Nether E você pode até estar falando Olá Jota Por que você não faz Uma farm de Estrela do Nether Qual é a graça Fazer uma espada tão boa Se eu não vou usar ela Não faz o mínimo sentido Aqui ó Será que tem tempo De spawnar mais um aqui ó Uh Deu Venha Uh Eu levei dano sequer Será que a minha armadura Não gasta Nem perdi vida Olha eu vou tentar Spawnar mais Pra ver se eu tomo dano Se eu não for tomar dano Aí tipo assim Chega um certo ponto Que se eu não tomar nenhum De dano Perde a graça né Ó vou colocar Todas as esquinas Aqui bonitinho E nasce 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 E aí galera De boa Ah o rolê É que assim Eles ficam vindo aqui Fica até mais fácil De batalhar né Na real nem tanto Se eu fico aqui Na quina Eles quebram os obsidianos né Mas se eles quebrarem Eu vou ter que refazer né Então eles estão dando Mais trabalho Do que ajudando Joguei um troféu Mas eu deixei lá Porque eu já tenho um faz tempo De qualquer forma Vamos ver se essas 14 estrelas do Nether Se viram de alguma coisa Vem aqui Encanta rapidinho Ih quebrou a bigorna Tadinha E agora joga 14 estrelas do Nether E a espada Vamos ver Ih Uh 1500 Nossa Agora falou minha língua hein Eu acho que mil de dano Só pra começar a brincar Já tá legal hein É o rolê É que eu tomei assim Experiência Então eu vou ter que farmar Não tem muita escolha Fora isso não Mas eu acho que pelo menos Mais essa vez Mais uma dá pra fazer Ó Ó Dá pra fazer mais uma? Não Mas já temos 171 de dano Ah Agora é fácil Nós vai guardando mais marrom Aqui enquanto isso Pra gente não ficar sem E o bom é que o marrom Não tá faltando No final das contas né Tá dando de boinha Vou pegar mais livros Só pra não ter O que ele faltar Vou guardar os livros Que eu tenho aqui E agora é fácil XP 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 Um livro Dois livros Três livros Quatro Botei no rápido hein Cinco Seis Sete Pega eles Guarda Pega mais livro Mais carne podre E agora encanta Eu acho que a gente Realmente automatizou o processo Agora não tem mais nenhuma dificuldade Eu fico parado Pegando os livros E ganhando minha XP Já tenho marrom infinita E não desceu quase nada Dos tanques Meu Deus Na real Esse aqui tava esgotando Porque tá demorando Pra pegar XP Desses pra mandar pra esse É Acho que deu GG Agora Deixa eu trabalhar um pouquinho E daqui a pouco a gente volta É Se passou um tempo Bem legal E a minha dúvida é Pelo número total De marrom Que eu tenho agora Que é bem no meu cabelo Aqui na minha testa Vocês acham que As coisas tão boas Ou tão ruins Bom Digamos que Se passou um tempo Bem legal Temos bastante XP Na real Eu acabei com toda a experiência De lá Agora E agora Eu vou jogar a espada Mais uma vez A real é que O dano dela Tá quase chegando A quantidade que eu quero E eu queria mostrar Pra vocês Agora 986 Bom Falta pouco Pra chegar no meu E como a gente tem Quase 20 mil De marrom total As coisas tão mais fáceis Porque agora Eu posso jogar 6 vezes a espada Rapidão Antes de ter que parar Pra formar marrom Então as coisas Estão ficando mais práticas Ó Como vocês estão vendo Eu tô jogando a espada Aqui várias vezes E nem me preocupando eu tô O que mais gasta Agora é a experiência Pra vocês terem ideia Ó Como vai a velocidade E ainda nem tô usando O meu Saturno de Diamond Mas a real É que eu nem vou precisar Deixa eu guardar isso daqui Deixa eu desligar a farm E deixa eu ver Se a espada realmente Tá dando mil de dano Uou Uou Pera aí Foca Foca que tá no servidor Eu quero ver se minha armadura Alguenta essa espada Ó Ó Ó Ó Parça Fala tu Eu tenho uma evoluída Na minha espada Eu posso testar Não sei Você quer mostrar A tua espada pra mim Não 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 Filha da mãe Ah Véi Então sem armadura Funciona né Agora quero ver O que acontece Se eu tacar você Com a minha espada Só que com a minha armadura Tá Gostei Mas eu acho que eu vou morrer de novo né Ah mas te levando daí Equipa aí Ô louco Equipou tudo Mano tu quebrou toda a minha armadura Véi Ela tinha Eu tinha acabado de fazer ela Véi Nossa mas essa porcaria aqui Zé Ô vai ter que me dar uma nova Não quer nem saber Eu vou equipar a tua aqui Não é muito difícil Eu te dou Posso dar espadada Vai vai Pode testar Pode testar Meio ferrando Cara você tem ideia Que eu spawnei uns 20 withers E eles não me tiraram Meio coração Com essa armadura Mano mas também Tu tá com uma espada Com um milhão de dano Aí como é que Não é o melhor É só 1500 Mas Agora que o teste tá concluído Vem cá que eu vou te dar uma armadura E vocês Eu vejo no próximo vídeo